Olá, leitores! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque hoje eu trouxe aqui cinco livros com representatividade bissexual. Se você não sabe, eu sou uma pessoa que faz parte da comunidade LGBTQAPN+. Eu sou bissexual, pansexual, queer. E, gente, eu gosto muito de me ver representada nos livros. E como a gente tá na semana da visibilidade bissexual, lógico que eu tinha que falar sobre obras que eu tanto amo, que são cinco estrelas favoritadas e que possuem personagens bissexuais. Então, vamos lá! Eu preciso começar com Heartstopper, da Alice Oseman. Heartstopper, gente, sucesso aí da Netflix, né? Adaptação, acabou de sair segunda temporada. Nossa, todo mundo ama e não é à toa. Tudo começou, na verdade, com aí uma série de graphic novels que são maravilhosas. A gente tem quatro volumes até agora que contam a história, né, do Charlie Spring, que é um rapaz que ele é gay assumidamente, inclusive sofreu bullying na escola por conta disso. E um belo dia, ele é colocado pra se sentar nas aulas com um rapaz que é o Nick Nelson. O Nick e o Charlie começam a fazer uma grande amizade, sabe? Eles se dão super bem. E, lógico que o Charlie, na hora, ele já acha o Nick maravilhoso, porque o Nick é. E o Nick vai começar a ter alguns interesses pelo Charlie. Só que ele não sabe exatamente o que tá acontecendo, porque ele nunca se interessou por um cara antes. E é então que ele vai entrar em uma jornada, né, de autodescobrimento, em que ele vai se descobrir como um jovem bissexual. E, lógico que a gente vai ter uma história muito amorzinha, muito fofa, que vai mostrar esses dois personagens se apaixonando, ficando juntas, e também tendo ali nessas próprias questões que têm a ver com diversas coisas, desde saúde mental até orientação sexual. Gente, que história magnífica! Sério, ilustrações fofíssimas, uma história de aquecer o coração, sabe? Uma narrativa deliciosa, com personagens complexos e que, sabe, eu me vi representada, sabe? Eu acho que é uma ótima visão ali pros adolescentes que estão se descobrindo, pra perceber que tá tudo bem. Porque eu falo, né, que na minha época, as histórias que a gente via, que tinham personagens que faziam parte da comunidade, geralmente eram histórias super trágicas, sabe? Ai, que eles morriam, sabe? Que eles não ficavam juntos. E não, aqui mostra essa coisa de que tá tudo bem, que amor é amor, e que orientação sexual é algo de cada pessoa que você já nasceu com aquilo. Não é pecado, não é doença, e não é, assim, uma coisa que, ai, você escolhe. Tanto que, vou falar aqui, gente, eu detesto. Nossa, é um gatilho pra mim quando alguém fala opção sexual, porque não existe isso. Você não optou por nada, né? É a mesma coisa que, ai, então, se você é uma pessoa hétero, então você pode, de repente, né, aí mudar, sabe? Se é uma opção, você pode acordar e falar assim, não, hoje eu não sou. E eu odeio isso, sabe? Bissexualidade não é uma fase, não é você tá confuso, não é uma coisa que passa. Por exemplo, eu mesmo, né, sou bissexual. E muita gente, principalmente de outras gerações, pensa que, ai, porque eu casei com um homem, eu não sou mais bissexual. Como se isso existisse? Não, gente. Eu me atraio por pessoas, sabe? Independente do gênero. Então, sério, leiam essa graphic novel. São aí quadrinhos incríveis, rápidos de ler, gostosos, fluidos, lindíssimos. E, assim, Nick Nelson, nosso ícone bissexual. Não seria eu se eu não falasse de uma trilogia de fantasia que eu tanto amo, que é Nevernight, as crônicas da quase noite, do Jay Kristoff. Em Nevernight, a gente conhece, né, uma protagonista que é a Mia Corvetti. Na verdade, desde criança, ela quer muito completar a sua vingança. Por quê? Porque a sua família acabou morrendo, foi tirada dela, por conta de toda uma questão política, de um golpe. E, desde então, ela planeja se vingar, né, desses governantes que acabaram com a família dela. Que mataram todo mundo, que tentaram matar ela. E, pra isso, quando ela vira adolescente, ela vai pra uma escola de assassinos. Onde ela vai se especializar ali em formas de matar alguém. E, gente, é uma fantasia que eu amo. Nevernight é um dos meus livros de fantasia, assim, da vida. God's Grave é um livro que vai pra um outro lugar, mas que também é muito interessante. Não gosto tanto do final dessa trilogia, em questão narrativa mesmo. Mas, essa personagem, a Mia, que é uma das minhas personagens favoritas, ela tem já alguns poderes, ela consegue manipular as sombras. Inclusive, um dos melhores amigos dela é um gato feito de sombras, que é o Senhor Simpático. E a Mia, ela também é bissexual. E a gente vê isso perfeitamente, principalmente nos dois primeiros livros. No primeiro, ela acaba tendo um envolvimento com um rapaz. E no segundo, com uma garota. E é, assim, algo orgânico, é algo muito interessante. E, sério, é uma história maravilhosa, com fantasia e representatividade bissexual. Também, gente, pensando aí em um favorito da vida, eu preciso falar de Os Dois Morrem no Final, do Adam Silvera. Os Dois Morrem no Final vai falar sobre, né, o nosso mundo. Só que, no nosso mundo, existe uma coisa chamada Central da Morte. A Central da Morte é responsável por ligar pra você, no dia que você vai morrer, e falar, olha, em algum momento das próximas 24 horas, você vai morrer. Então, aproveite muito bem, né, esse tempo que você tem. E acontece que dois rapazes recebem essa ligação no mesmo dia, que é o Matteo e o Rufus. E os dois, eles têm backgrounds diferentes, eles são bem diferentes, só que eles acabam entrando em um aplicativo, que é sobre, ah, um último melhor amigo. E eles acabam encontrando um ao outro, eles vão passar, né, essas próximas horas juntos, fazendo as coisas que eles podem fazer ali antes, né, da sua grande despedida. E eles vão ali atrás de pessoas que eles amam, vão dar os seus adeus, vão fazer coisas malucas, né, pra aproveitar esse último tempo. E o Rufus, ele é bissexual. Eu acho isso muito interessante, porque ele foge do estereótipo que se tem muito na mídia, de, ah, é a pessoa bissexual, principalmente o rapaz bissexual. Ele é um rapaz que, assim que ele aparece, ele é, ah, super forte, tá, assim, bravo com outro cara e não sei o quê. E, ao mesmo tempo, ele tem, assim, vários amigos e em nenhum momento existe um conflito sobre a sexualidade dele. Pra ele, é ok. Ele fala abertamente, ah, eu sou bissexual e tudo mais. Lógico que a gente vai ter esses dois rapazes também se apaixonando nessa noite. É uma história lindíssima, muito sensível, sobre aproveitar a vida uma vez mais antes de morrer. E, mesmo a gente tendo essa questão da morte aqui, não é que, ah, ele vai morrer porque ele é bissexual, sabe? Porque isso é o que a gente tinha muito na mídia há muitos anos, né? De que é como se fosse uma punição. E, de novo, eu falo, gente, não é doença, não é pecado. Você nasceu assim. Orientação sexual, muita gente já me perguntou na minha vida, ah, mas como assim? Quer dizer que você foi orientada a ser assim? Hum, né? Gente, inclusive, da minha família já chegou a perguntar, tipo, ah, mas eu não te orientei a ser assim. Gente, a pessoa esquece que orientação tem outros significados. E um deles é questão de direção. É questão de, simplesmente, você ter uma inclinação. Você nasceu assim. Isso é orientação. É porque você já nasceu, você já tem essa inclinação, você já nasceu desse jeito. Da mesma forma que, ah, orientação sexual serve pra descrever heterossexualidade, sabe? Então, quer dizer que alguém, pois, que você tinha que ser hétero? Não, né, gente? Então, né, por favor, cresçam e entendam, né, de uma vez por todas, que é uma coisa, assim, completamente normal que você nasceu assim, e que você tem todo o direito de se expressar, de amar quem você ama, de ser quem você é. E a gente vê muito bem isso aqui, né, nesses dois rapazes, em que, por exemplo, a bissexualidade é uma coisa que existe, mas não é, ah, o grande foco da história. Não, são só, assim, personagens incríveis que têm a bissexualidade como orientação sexual, e é o caso do Rufus. Falarei agora de uma série de quadrinhos chamada Injustice Got Among Us, Injustiça, Deuses Entre Nós. Gente, aqui a gente tem, basicamente, né, uma história da DC, em que o Superman acaba virando um grande tirano, e aí ele tem vários, ali, super-heróis que estão do lado dele, que falam, não, realmente, você tem que fazer isso pra manter a paz no mundo e tudo mais. E você tem um outro grupo de super-heróis que vai falar assim, não, de jeito nenhum, isso é um absurdo. Você não pode, simplesmente, tentar impor uma paz que vem através do medo de morte, de destruição. Isso não é ok. E, gente, nesses cinco volumes, né, que a gente tem do primeiro ano, porque depois teve outros arcos, a gente tem personagens bissexuais, como a Harley Quinn, como o John Constantine, mas a gente tem outros personagens que também fazem parte da comunidade LGBTQAP animais, né? A gente tem, por exemplo, a Batwoman, que é maravilhosa, que tem a sua esposa, e a gente vê esses personagens meio que deixando ali as pessoas que eles amam, pra ir atrás, né, de tentar construir um mundo melhor e lutar contra a tirania. Então, a gente não tem muita coisa, assim, super... Ai, porque essa pessoa é bissexual e não sei o quê. Você sabe que os personagens são por questão, né, de background, por a gente conhecer esses personagens. E aqui a gente vê, né, mais personagens que fazem parte, né, da comunidade. Porém, eu acho que o mais interessante aqui é como dentro do próprio contexto, né, da história, a gente vê muito da nossa realidade como comunidade LGBTQAP animais e de como a gente luta pelo que é certo, por ser respeitado, por ter o direito de amar quem a gente ama, por poder se expressar como a gente se expressa. E a gente tem isso, principalmente, em um diálogo incrível, que um governante pede ajuda do Batman e da Mulher Gato. E a Mulher Gato chega e mete o dedo na cara dele e fala assim, ok, a gente vai ajudar. Mas você vai parar de falar como que as pessoas têm que viver. Você vai parar de falar quem que elas têm que amar. Você vai parar de falar como elas vão se expressar. Elas precisam ter os seus direitos garantidos de poderem ser quem elas são, né? Porque quando a gente fala da comunidade, é uma luta incessante a respeito da gente poder ser quem a gente nasceu pra ser. Ah, é porque nós queremos mais direitos do que os héteros. Não! É muito louco como tem muita gente preconceituosa que pensa que se a gente conseguir os nossos direitos, isso significa que você vai ter menos direitos. Gente, não faz sentido nenhum, tá? Não é bolo, sabe? Não é que, ah, se eu tô dando uma fatia pra você, eu tô tirando do outro. Não! Sabe, todo mundo tem que ter direitos iguais, sabe? As pessoas têm o direito de serem como elas são. Sendo hétero ou sendo, né, alguém da comunidade LGBTQIAF animais. E isso é muito interessante aqui, porque a gente vê um governo ditatorial, tirânico, que não aceita que as pessoas têm que ser como eles querem que elas sejam. E aí, do outro lado, você tem um grupo que tá lutando contra isso. E aí, a gente tem muito dessa discussão aqui. Então, ai, cá entre nós, a gente tem personagens icônicos, bissexuais, que eu amo demais da DC. Por último, mas não menos importante, de jeito nenhum, eu fiquei pensando, ai, vou falar desse livro? Não vou falar desse livro? Mas, gente, já passou tantos anos, o hype já esteve lá em cima por tanto tempo, que eu acho que tá ok falar de Sete Maridos de Evelyn Hugo. Por quê? Porque em Sete Maridos de Evelyn Hugo, da Taylor Jenkins Reid, a gente vai conhecer um ícone de Hollywood, né, que é a Evelyn Hugo, que é uma atriz, um ícone da moda, todo mundo fala sobre ela, muita fofoca, muita especulação. E ela já tá numa certa idade avançada, e ela acaba decidindo que ela quer contar as suas memórias. E por isso, ela acaba contratando uma jornalista, a Monique, pra escrever a sua biografia, onde ela vai falar da sua vida pessoal, da sua vida profissional, de tudo que aconteceu com ela, das suas qualidades, dos seus defeitos. Ela vai falar sobre a indústria de Hollywood, as coisas incríveis, e também a podridão que existe. E existe toda uma questão de, ó, a Evelyn Hugo, ela é conhecida por ter se casado sete vezes. Ela teve sete maridos. E qual deles será que foi o grande amor da sua vida? Nenhum. E a gente tem aqui a Evelyn falando claramente sobre bissexualidade de uma maneira importantíssima. Porque a gente vê toda uma questão aqui da luta da comunidade LGBTQIAB animais. Inclusive, a gente vê ali a questão da revolta de Stonewall, que foi um marco, né, pra nossa comunidade. E a gente vê, né, do outro lado, as pessoas que não podiam falar sobre quem elas eram, que tinham que se manter escondidas, no caso, por conta da profissão. Isso reflete coisas que realmente aconteceram. Se a gente para pra ver muito sobre os astros de Hollywood, hoje em dia é mais ok. Mas nessa época, né, na época da Evelyn, muitos ícones verdadeiros, né, que realmente fazem parte da história do cinema, eram da comunidade. E eles não podiam se assumir, porque eles tinham que escolher entre a sua profissão e o seu amor. E, gente, isso é muito cruel. Você ter que escolher entre o que você ama fazer e o que você é. Você não precisava ter que escolher sobre isso. Isso é uma coisa terrível. E muitos dos astros tiveram que fazer isso pra poder continuarem no cinema. E a gente vê isso muito na Evelyn. Ela lutou tanto pra chegar onde ela chegou e, ao longo do caminho, sabe, ela tinha alguém tão importante na vida dela e ela tinha que tentar conciliar essas duas coisas sem que uma interferisse na outra. E, ao mesmo tempo, sem que as pessoas descobrissem. Porque seria um escândalo, ela seria hostilizada, sabe, ela cairia no ostracismo, deixaria de trabalhar com o que ela tanto ama e tudo isso porque ela amava quem ela amava. Eu acho muito, muito importante e eu lembro que eu chorei muito, muito, muito com esse livro que é um dos meus livros favoritos da vida exatamente porque eu me vi representada. A Evelyn, ela fala muitas vezes, né, porque perguntam ah, então você é lésbica, você é gay, você... E ela fala assim não tente colocar um rótulo que saia da bissexualidade. Isso faz parte de ser quem eu sou. sabe, eu amo homens, eu amo mulheres, eu amo pessoas independente do gênero e isso é muito importante. Eu acho que muita gente entendeu mais sobre a bissexualidade lendo Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Então assim, pra mim foi incrível quando eu li, eu falei nossa, eu me vi representada. Ai, ícone, Evelyn é nosso ícone bissexual e nada, nem ninguém vai tirar isso da gente. Pois é, gente, eu já fiz vídeo aqui contando sobre a minha história, né, dentro da comunidade, como foi que eu me descobri, como que eu me assumi pras pessoas, o que que deu certo, o que que não deu nesse sentido, por causa de pessoas com mente fechada e tudo mais. Mas, eu vou deixar na descrição pra você conferir. E mais uma vez, eu queria dizer que, gente, amor é amor. Você nasceu desse jeito, você já nasceu com isso no seu gene, sabe, da pessoa que você vai gostar, das pessoas pelas quais você vai se atrair e tá tudo bem, sabe, não tem problema, seja quem você é. Inclusive, tem pessoas, né, que não se assumem por conta da família, por conta de religião, por ter medo, sabe, do que vai acontecer com ela, por questão de religião, ser colocado na cabeça delas de que é errado, que elas não podem ser assim, e também da família expulsar de casa, de perder amigos, sabe, um monte de coisa. Então, saibam que a minha solidariedade vai pra vocês, porque é horrível viver assim, mas muitas vezes a gente vive por questão de precaução até a gente poder ter a nossa vida, mas ao mesmo tempo, saiba que não existe nada errado com você, você é uma pessoa totalmente válida, a sua orientação sexual é válida, quem você ama, quem você se atrai é válido, então tá tudo bem e esse é um tópico que mexe muito comigo, porque é uma luta constante, né, da gente querer ser validado, da gente querer ser respeitado, da gente ter o direito de amar quem a gente ama, de casar com quem a gente ama, de ter os nossos direitos, da gente poder se expressar, da gente ser quem a gente é e isso é muito importante e então, se você é uma pessoa que faz parte da comunidade LGBTQIABN+, saiba que aqui no Livro em Livros você sempre vai ter um lugar seguro pra ser quem você é. E é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, se você quiser continuar conversando comigo a respeito de livros, filmes, séries, qualquer outra coisa, não deixe de me contatar nas minhas outras redes sociais, por favor, curta esse vídeo porque isso ajuda muito o meu trabalho, faz com que esse vídeo o canal chegue a mais pessoas, compartilhe com seus amigos, comente aqui embaixo se você já leu algum desses livros e por favor, me sugira mais livros com representatividade bissexual porque eu amo ler livros com personagens que fazem parte da comunidade LGBTQIABN+, e por favor, se inscreva no canal Livro em Livros se você ainda não é inscrito e aproveite pra ativar as notificações, ativar o sininho porque toda sexta-feira e domingo tem conteúdo novo por aqui. Então a gente se vê no vídeo que vem. Tchau.